Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sou a revendedora Avon, virtual e muito real. Agora a gente vai ler a Avon micelar purificante, água micelar de limpeza facial. Esses três últimos vídeos estão sendo sobre essa linha, a gente falou no primeiro vídeo, né? Que é um lançamento da Avon e a gente está lendo as embalagens. É um trabalho que a gente está fazendo para todos os clientes que têm acesso ao folheto, tem o folheto virtual, tem o folheto real, só que não tem acesso ao produto, né? Através do folheto a gente não tem como pegar o produto, ver o produto, analisar, ler o rótulo, né? Que nem a gente vai no mercado e tem essa facilidade. Então a gente está fazendo esse trabalho para você, tá? Então já vale like, já vale inscrição no canal e vamos lá. Avon micelar purificante, água micelar de limpeza facial. Limpe e remove a maquiagem com extrato de cica, fórmula não oleosa, todos os tipos de pele, sem perfume, sem sulfato, essa embalagem fofa tem 150 ml. Essa daqui, ela é ideal para você levar numa viagem, para você que usa pouco, né? De repente você não usa todo dia, você usa dia sim, dia não, pode estar comprando essa embalagem menor. Há uns, uma semana atrás a gente fez o vídeo de 300 ml. Agora se você usa todo dia, de manhã e à noite, vale a pena economizar comprando a embalagem maior. Todos os produtos disponíveis no nosso site grasecosméticos.com.br. Se você é revendedora, tem a Avon Store da revendedora da sua preferência. Tem Grase Cosméticos lá também, com certeza, né? Então escolhe a gente também se você gostou desse vídeo. Água micelar de limpeza facial é formulado com micelas, que agem como imãs, atraindo e removendo a sujeira e a maquiagem de maneira eficaz. Em uma única etapa, hidrata a pele e deixa uma sensação de frescor. Muito bom, né? Quem não gosta? Modo de uso, aplique o produto com um algodão sobre a pele seca. Pressione suavemente sobre a face, lábios e região dos olhos, com os olhos fechados, ok? Por alguns minutos, segundos e em seguida, retire-o com movimentos para fora. Não é necessário enxaguar. Precauções, uso externo. Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isto ocorra, enxague abundantemente com água. Não aplique sobre a pele irritada ou lesionada. Se houver qualquer sinal de irritação, descontinue o uso do produto. Caso a irritação dos olhos e pele persista, consulte um médico. Evite calor excessivo. Mantenha a embalagem sempre muito bem fechada e fora do alcance de crianças. A reclamação que a gente tem desse produto é que ele não vem lacrado, tá? Então, ele vem muito bem fechado, mas ele não tem lacre. Aqui a gente faz um lacre, assim que chega na nossa loja, né? Nos nossos estoques, a gente faz um lacre para vocês. Só que o produto não vem lacrado. Ó as micelinhas aqui, ó. Será que a gente consegue ver? Não, não consegue ver, não. Ah, é. Ó, a validade sempre aqui embaixo, tá? Muito bem impressa, tá? Para vocês. Tem todos os ingredientes na descrição no site. Tem as informações, também produto nacional. Então, dê prioridade a produtos nacionais. Que você vai garantir aí o emprego de algum parente seu, com certeza. E o meu também, né? Claro. Então, já vale like, né? Já se inscreve no canal, já dá o like. Já compartilha esse vídeo com todas as pessoas que querem conhecer melhor os produtos da Avon. Combinado? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.